Oi pessoal, nós vamos iniciar hoje uma nova área dentro das lojinhas da lojinha 3, eu sou o professor Márcio, para quem ainda não me conhece, trabalho com anfíbios e répteis e nessa disciplina vou falar para vocês sobre anfíbios, uma das áreas que eu trabalho, mas inicialmente, essa nossa primeira aula, nós teremos três aulas dessa disciplina, essa primeira vai ser uma introdução aos tetrápodos, porque é uma mudança bastante grande de características, um grupo bastante novo que vocês vão ver a partir de agora até o final da disciplina, comigo e com os outros professores, então essa primeira aula vai ser uma introdução aos tetrápodos e as próximas duas aulas serão aulas especificamente sobre anfíbios. Vocês viram até agora com a professora Clarice, com o professor Malabarba, dentro dos vertebrados os peixes, um grupo gigante de vertebrados, que corresponde basicamente metade de todos os vertebrados, mas o outro grupo de vertebrados que a gente vai ver a partir de agora são o grupo dos tetrápodos, é um grupo que com certeza vocês conhecem, então corresponde a metade de todos os vertebrados, aqui tem um brinquedinho, aqui um esqueleto, boa parte dos animais vertebrados que a gente interage no nosso dia a dia, nós mesmos somos tetrápodos e somos esse grupo de vertebrados caracterizados, como diz o nome, por terem quatro patas ou quatro membros locomotores e que é uma novidade evolutiva muito importante. Então esse grupo que nós vamos falar a partir de hoje, talvez o principal aspecto histórico do ponto de vista da evolução dos vertebrados foi a conquista do ambiente terrestre. E essa conquista do ambiente terrestre, ou seja, depois de milhões de anos de evolução dos vertebrados do ambiente aquático, vocês viram toda a diversidade de peixes existentes, um grupo gigantesco, em determinado momento, há cerca de uns 400 milhões de anos, ocorreu essa passagem, alguns dos nossos ancestrais fizeram essa passagem para o ambiente terrestre. isso, junto, trouxe uma série de mudanças necessárias para ocupar esse ambiente tão distinto, sair da água e ir para a terra. Então esses grupos sofreram mudanças drásticas. O corpo de um peixe está totalmente adaptado de uma vida dentro da água para a retirada de oxigênio dentro da água e de repente esses grupos começaram a colonizar ambientes fora da água, tem todo o problema de a sustentação do próprio peso, retirar o oxigênio não mais da água, mas sim do ar. Então tem uma série de adaptações. Então o início dessa história ainda tem muito por descobrir, mas recentemente tem se encontrado alguns fósseis que ajudam a gente a compreender. Então é uma grande passagem, a ocupação de um ambiente completamente novo, um ambiente terrestre e com todas as consequências necessárias na morfologia, na fisiologia, todas as adaptações para isso. Então é um grupo extremamente interessante e tem uma história muito bonita para a gente descobrir sobre a evolução dos seus caracteres. Eu vou inicialmente tentar contar para vocês quem são os tetrápodos, imagino que vocês já tenham uma boa ideia, então são grupos bem conhecidos da gente, talvez a maior parte deles, os grandes grupos a gente conhece, talvez vocês conheçam mais até do que os grupos de peixes. Então os tetrápodos viventes, pelo menos, sem incluir os fósseis, incluem alguns grupos bem conhecidos como os anfíbios, os chamados répteis, que a gente vai ver que é um grupo que não é um grupo natural, monofilético, os mamíferos e as aves. Então esse grupo é formado por esse conjunto de grandes grupos dentro de tetrápodo e eles compartilham em algum momento ao redor de 400 milhões de anos, um pouco menos, um ancestral comum. Esses quatro grupos que eu falei para vocês, são grandes quatro grupos, tem também uma história de divergência já bem antiga e é por isso até que vocês vão reconhecer que alguns desses grupos já têm características muito distintas dos primeiros tetrápodos. De qualquer forma, a gente reconhece ainda uma série de características compartilhadas, então a gente reconhece os tetrápodos como um grupo monofilético. Uma característica muito importante para a gente reconhecer nesse processo é o ancestral dos tetrápodos está relacionado a que grupo, de onde veio. Eu não sei se vocês já viram isso, chegaram a ver com a Clarice, mas todas as nossas hipóteses hoje indicam que o nosso ancestral tetrápodo, de todos os tetrápodos viventes hoje, era um sarcopterígio. Então um peixe sarcopterígio. Então por um certo lado, se vocês verem, os tetrápodos representam uma daquelas grandes linhagens que vocês viram até agora de peixes, com a professora Clarice. Só que como peixe, o sarcopterígio era um grupo bem pequeno atualmente, o que a gente chama de peixe, porque os peixes não são um grupo no natural, são uma série de linhagem, sendo que alguns são mais próximos dos tetrápodos. Então os sarcopterígios atuais, como o celacanto, como os peixes pulmonados, estão claramente mais próximos aos nossos ancestrais do devoniano, ainda que eles sejam bastante modificados hoje, então a gente teria que voltar no passado para reconhecer alguns ancestrais mais parecidos. E então são proximamente relacionados. Então os sarcopterígios, o que a gente chama de peixe, são um grupo pequeno, mas na verdade eles são um grupo junto com os tetrápodos que representam a metade da diversidade dos vertebrados. Hoje os vertebrados têm cerca um pouco mais de 70 mil espécies, mais ou menos metade disso é peixe, e a outra metade são os grupos de tetrápodo. Os dois maiores grupos são as aves e os répteis, considerando que o que a gente chama de répteis são o grupo dos comata, as cobras e lagartos, o grupo das tartarugas e o grupo dos procodiranos, que a gente vai ver que não são um grupo natural, mas a gente tradicionalmente agrupa eles chamando de répteis. Esses grupos estão em torno de 10 a 11 mil espécies conhecidas hoje. Depois desse grupo vem os anfíbios, um grupo que até pouco tempo a gente conhecia muito pouco as suas espécies, mas nos últimos anos, nas últimas duas décadas especialmente, tem acelerado o processo de descrição e hoje esse grupo já tem mais de 8 mil espécies conhecidas. E o menor grupo de tetrápodos, muito importante para nós, que nós pertencemos a esse grupo, o grupo dos mamíferos, é um grupo um pouquinho menor, então está em torno de perto de 6 mil espécies, alguma coisa dessa hora. Uma coisa importante, que eu sempre friso nas aulas, a gente conversa bastante sobre isso, eu vou deixar algum material para vocês estudarem um pouco mais, é que mesmo em grupos grandes, como os vertebrados, a gente ainda conhece pouco a diversidade. Então, esses números que eu falei para vocês, todo ano eles estão se modificando e a gente está descrevendo espécies novas, alguns grupos mais que outros, aves é um grupo que tem uma taxa menor de descrição atualmente, é um grupo que parece ter um avanço mais rápido do conhecimento do passado, mas alguns grupos como anfíbios, por exemplo, agora é que a gente está descrevendo. Então, se vocês voltarem no tempo, por exemplo, pela década de 60, década de 50, se conhecia menos da metade dos anfíbios que se conhece hoje. Então, em termos de tempo científico, é muito pouco. Então, alguns grupos aparentemente estão mais conhecidos, outros menos. De qualquer forma, mesmo grupos que têm espécies de grande porte, como os mamíferos, esse padrão também ocorre de um número crescente de espécies sendo descritas nas últimas décadas. Então, inclusive nos últimos anos, até teve espécies de grandes cetáceos, alguns tipos de baleias de bico, que foram descritas recentemente, que não eram conhecidas da ciência. Então, isso é importante a gente saber, que a gente ainda conhece pouco da diversidade. E, de uma maneira geral, obviamente os tetrápodos, os vertebrados, especialmente os tetrápodos, são talvez dentro dos grupos de animais, estejam entre os mais conhecidos, boa parte deles são de grande porte. De uma maneira geral, pegando todos os animais, certamente a gente não conhece a maior parte da diversidade existente. Alguns trabalhos, eu vou deixar para vocês disponíveis lá, vocês podem dar uma olhadinha, estimam que hoje a gente conhece, pelo menos na Terra, mais de um milhão de espécies. Os animais já foram descritas, um pouquinho mais do que isso, incluindo o oceano, um pouco mais, talvez chegando perto de dois milhões. Mas se estima que esse número deva chegar na casa, talvez de nove ou dez milhões de espécies animais, mostrando então que a gente conhece uma parcela muito pequena desses animais. Então, qualquer um desses grupos de tetrápodos ainda tem muito por ser feito, tem muito por conhecer. Mas bom, eu já dei uma introdução rápida, mas assim, de onde surgiram os tetrápodos? Algo aí ao redor de 400 milhões de anos, foi quando a gente encontra os fósseis mais antigos que fizeram essa transição da água para a Terra, não está muito claro exatamente quais foram as forças evolutivas que fizeram isso, mas se sabe que no período devoniano já existia uma adversidade enorme de peixes, os ambientes aquáticos eram ocupados por uma adversidade enorme de animais, e os ambientes terrestres ainda não tinham sido ocupados por esse grupo, mas já existiam vários grupos não animais que já ocorriam nos ambientes continentais, e alguns grupos importantes que certamente serviram de presa para os primeiros tetrápodos, por exemplo, vários grupos de invertebrados já colonizavam os ambientes terrestres. Então, possivelmente, a possibilidade de ocupar esses ambientes que estão se tornando mais adequados para grandes animais se esconderem e se alimentarem, permitiu isso, talvez uma pressão enorme de competição dentro dos ambientes aquáticos, e outras hipóteses falam impossivelmente também, períodos com regimes muito severos de alteração entre períodos mais úmidos e mais secos, fizeram com que animais capazes de fazer, talvez ocupar os dois ambientes tenham sido selecionados, e isso acabou levando para um processo de evolução que culminou com os surgimentos dos ancestrais dos tetrápodos. Bom, uma das características mais chamativas desse grupo em relação aos peixes é a presença dos membros locomotores, e eles surgiram bem cedo na evolução desses grupos, e muito provavelmente ainda surgiram em grupos animais, alguns animais que talvez nem andassem fora da água, mas que usassem os membros, as patas, para se deslocar no fundo, talvez de ambientes de águas rasas, ou também para se levantar no sol. Então, para a aula prática de hoje, como a gente não vai ter uma prática, eu vou recomendar um vídeo que vocês vão ver sobre a descoberta de um desses animais, vocês vão ver como eles descrevem bem esse processo de identificar alguns animais que ainda tinham nadadeiras, muito parecido com as nadadeiras dos outros peixes de sarcopterígio, mas que já tinham indícios de que conseguiam se sustentar, parte pelo menos do peso do corpo naquelas nadadeiras, e ficar com uma posição mais ereta. Então, essa é uma característica extremamente importante, que estava presente nos ancestrais dos tetrápodos, e até hoje a gente encontra, na maioria mesmo, que de forma multiplicada. Então, essa é uma das principais características dos tetrápodos, que é importante vocês conhecerem e dominarem. Então, se vocês olharem, por exemplo, o braço de vocês, vão ver que ele é composto por um osso proximal, um par de ossos mais distal, que permite que vocês façam essa torção, e isso é extremamente importante para esses animais conseguirem se deslocar no solo, mantendo a mão parada. Depois, um grupo de vários ossinhos, e depois os dígitos que formam a mão. Então, essa estrutura, apesar de nessa forma ser uma estrutura nova, ela claramente está relacionada à estrutura das nadadeiras presentes nos peixes sarcopterígios, que já tinham elementos ósseos homólogos aos elementos do nosso braço. O que é uma novidade, então? Uma novidade realmente também importante. É o surgimento dos dígitos. Os dígitos são uma novidade dos tetrápodos, não estavam presentes nem em alguns desses ancestrais, que já tinham estrutura de cinturas parecidas com as nossas, mas ainda tinham as nadadeiras, em forma de nadadeira, e não na forma de uma mão ou de um pé. Então, isso também é uma novidade evolutiva. Eu vou mostrar para vocês alguns fósseis que ajudam a entender, porque se vocês pegarem a anatomia de um peixe e tentar comparar com a anatomia, aqui eu tenho uma minha salamandra de brinquedo aqui para vocês olharem, existe uma distância morfológica enorme. E se a gente só olhasse as formas atuais dos peixes e os tetrápodos atuais, é difícil encontrar as semelhanças e como que isso se deu, porque existe um gap enorme. E a gente só consegue fechar essa lacuna de informação morfológica voltando nos fósseis. Quando a gente estuda as fósseis, tanto sarcopterígios do período devoniano, quanto os ancestrais dos tetrápodos, vai ver que eles não eram tão diferentes assim, e eles compartilham uma série de características. Eu já falei para vocês uma das características importantes do surgimento das patas, mas uma outra característica bem importante de tetrápodos, que surgiu lá na origem deles há mais de 350 milhões de anos, e que está presente em todos nós, em vocês, que é, por exemplo, um pescoço. O pescoço não estava presente nos peixes. Ele surgiu nos tetrápodos e com a perda de alguns ossos operculares que faziam com que a cintura escapular dos peixes seja ligada nos ossos cranianos. A perda dessas estruturas gerou, então, uma cabeça livre com uma zona cervical, que é o pescoço. Isso parece ter sido importante para a mobilidade da cabeça para a captura de presas e uma mobilidade que não está presente na estrutura do corpo dos peixes. A gente encontra isso, por exemplo, já em algum dos fósseis mais antigos, o Tiktaalik, que vocês vão ver, inclusive, no documentário, depois da aula prática, que ele não tinha ainda, aparentemente, os dígitos, mas já tinha uma nadadeira, mas ele já tinha um pescoço. Ele já tinha também um focinho alongado, que é uma das características de tetrápodo e que difere dos peixes. Existe uma série de características, então, que é interessante vocês darem uma olhada, como, por exemplo, a perda de uma série de nadadeiras que estão presentes em peixes, como a nadadeira dorsal, a nadadeira anal, foram perdidas. E, quando a gente olha alguns dos fósseis daquela época do Devoniano, a gente encontra alguns desses peixes, arcterígios próximos a tetrápodo, que já tinham perdido essas nadadeiras. Então, é bastante interessante. Outra característica bem interessante de observar é a estrutura das vértebras de tetrápodo que são bem diferenciadas com uma série de projeções anteriores e posteriores que fazem com que elas se articule fortemente. Isso associado a uma musculatura nova, uma série de novos músculos que surgem de tetrápodo que permitem, então, que eles sustentem o corpo inteiro do tetrápodo animal pesado fora da água, coisa que, para a estrutura de peixe, não era possível. Essa estrutura geral do corpo, presente nos primeiros tetrápodos, ainda está presente em vários grupos, como, por exemplo, nos anfíbios, lagartos, crocodilianos, mas ela se modificou bastante ao longo da evolução. Então, a forma corporal dos mamíferos é bastante modificada e a forma, por exemplo, dos dinossauros, tanto vários grupos fósseis como os nossos dinossauros atuais, as aves, têm uma forma de corpo bastante diferente, mesmo anfíbios também. Então, essa forma corporal se modificou muito até em grupos que hoje perderam, que dá nome ao grupo, que é as quatro patas, como, por exemplo, as serpentes, que são animais que perderam as patas. É interessante também. Olha isso. Então, essa série de adaptações de forma do corpo, essas mais drásticas, normalmente estão associadas a formas de locomoção. Então, o abandono daquela forma mais tradicional, deslocamento, como a forma de locomoção em mamíferos que são capazes de correr, que é bastante diferenciada, mamíferos aquáticos, assim como nas aves também, adaptações, então, para o voo, geraram corpos muito diferentes daqueles ancestrais tetral. Eu queria falar para vocês também hoje sobre as relações entre os principais grupos de tetrápodo, então, assim, de maneira bem simplificada, a gente não vai entrar em detalhes muito maiores, mas é interessante vocês conhecerem, pelo menos, a relação dos grandes grupos, né? Então, dentro de tetrápoda, a gente tem dois grandes grupos, é a primeira divisão que a gente encontra. Os batracomorfos são mais associados aos anfíbios, e desse grupo, hoje, a gente tem os anfíbios viventes como representante, e, por outro lado, a gente tem os reptilomorfos, então, são todos os outros tetrápodos, né? Mais relacionados a répteis, mamíferos e das aves, pertencem a esse grupo. Duas grandes divisões, né? Os batracomorfos representam, né? Com os anfíbios atuais, os representantes não-amniotas dos tetrápodos, né? Eles continuam tendo aquele ovo não-amniota, né? O mesmo ovo presente, então, nos outros vertebrados que não são tetrápodos. Por outro lado, os reptilomorfos atuais, todos eles são vertebrados amniotas. Então, tem aquele ovo muito mais complexo, com outras membranas, né? Que protegem o embrião, e que, tradicionalmente, é chamado de ovo terrestre, em oposição, né? O não-amniótico e aquático, mas a verdade é que existem ovos não-amnióticos aquáticos, e ovos amniotas, que são extremamente dependentes, pelo menos, da umidade, né? Não são aquáticos, mas dependem da umidade. O ovo amniótico é uma estrutura extremamente complexa, é interessante ver a evolução deles, não sabe exatamente por que ele evoluiu, mas o que sabe é que ele pode, ele protege bastante o embrião e pode gerar embriões maiores dos ovos não-amniotas. Dentro desse grupo, a gente tem, então, os mamíferos, né? Que são os representantes de uma das grandes linhagens de reptilomorfos, que são os sinapcita, e, por outro lado, o sauropsida. Então, esses dois grupos são os grupos irmãos, né? Um lado, o sinapta, com os mamíferos, por outro, o sauropsidas, que incluem todos os grupos que a gente chama de répteis, mais as aves, né? Então, inclui os squamata, as cobras e lagartos, inclui os crocodilianos, as tartarugas e as aves também, né? Que são os representantes dos dinossauros. Esses grupos estão divididos, novamente, em dois grandes grupos, né? Por um lado, os mais próximos à squamata, que são os lipidossauromorfos, squamata mais as tuataras, e, por outro lado, os arcosauromorfos, que são aqueles grupos mais próximos, então, aos crocodilianos e às aves. As tartarugas, por muito tempo, já foram colocadas em várias posições distintas. Hoje, se acredita que elas estão mais próximas a esse grupo, tá? Caracteres importantes para o reconhecimento dessas linhagens são características, entre várias, né? As características do crânio, presente, então, nesses grupos de amniota, que varia bastante, desde de forma sem abertura nenhuma, nessa região chamada de região temporal aqui, região posterior, lateral da cabeça, até, por exemplo, aqui, nesse crânio de lagarta, que tem duas aberturas, né? E os mamíferos têm uma abertura. A evolução dessas aberturas é bem interessante nesse grupo e ela foi usada por muito tempo, é usada ainda para reconhecimento, para dar nome para alguns desses grupos, tá? Mas a evolução dela é bem complexa e, por exemplo, as tartarugas, que não têm abertura nenhuma, se acreditavam que talvez estivessem relacionadas diretamente a grupos basais dessas linhagens antigas que não tinham abertura nenhuma. E, na verdade, hoje se sabe que as tartarugas, esse crânio sem nenhuma abertura, evoluiu de animais que tinham duas aberturas. Então, essa evolução é uma evolução bem complexa, não é uma evolução simples. Então, acho que é interessante vocês terem uma noção desses grandes grupos, né? Então, das relações, né? Por um lado, o batracomórfico, os anfíbios, que são o grupo irmão, os reptilomórficos. E ali dentro, a gente tem, então, duas linhagens, mamíferos de um lado, répteis e aves do outro. E dentro de aves, dentro desses répteis, a gente tem, então, por um lado, os comamata, por outro, os arcoseromórficos. E isso é interessante que, com essa relação, vocês podem perceber que o grupo dos répteis, ele não pode ser chamado de classe reptilha, né? Porque é um grupo não monofilético. Ele deixaria de fora a classe aves. Eu queria também destacar para vocês que é interessante vocês conhecerem um pouquinho de cada grupo. Eu vou falar bem rapidinho, porque ao longo da disciplina a gente vai ver mais detalhadamente, né? Mas, os anfíbios, nas próximas aulas a gente vai ver, então, é o que eu vou falar menos, mas uma das características muito peculiares dos anfíbios em relação aos outros tetrapos é a pele, que permite trocas gasosas, que permite absorção de água. Então, é uma pele extremamente diferente e que gera algumas características muito próprias dos anfíbios. É uma característica que deve estar presente no ancestral dos anfíbios atuais e se mantém até hoje na maioria das espécies. Inclusive, com alguns anfíbios fazendo trocas gasosas só pela pele. Algumas espécies salamandas não têm pulmão. Por outro lado, como eu falei para vocês, os reptilomorfos, então, compartilham esse ovo amniótico, mas tem uma série de diferenças, né? O grupo dos sinapses, que entre as espécies atuais é representado pelos mamíferos, tem como uma das características importantes, por exemplo, um metabolismo endotérmico. Então, eles, ao contrário dos répteis, dos anfíbios, a maioria dos peixes, não dependem da temperatura do ambiente para regular a sua temperatura corporal. os mamíferos, assim como as aves, independentemente, evoluirão em metabolismo endotérmico. Então, eles gastam muita energia para manter altas taxas metabólicas em níveis mais ou menos constantes. Por isso que, independentemente, tanto em aves quanto em mamíferos, evoluiu também isolamento térmico para reter esse calor. É impossível produzir esse calor todo e não reter. Uma característica muito interessante do grupo dos mamíferos é a grande disparidade morfológica, de tamanho. Apesar de ser o menor grupo de tetrópolis em termos de espécies, as formas corporais variam muito. Desde formas de poucas gramas, até voadores, como por exemplo os morcegos, até formas enormes, como as grandes baleias, que são animais que podem enxergar a mais de 30 metros de comprimento. São animais enormes. E isso mostra que os mamíferos, ao longo da evolução, divergiram muito em formas de corpo que são bastante distintas. Outra característica dos mamíferos que certamente vocês vão ver com a professora Maria João é que várias formas se tornaram extremamente adaptadas a uma vida cursorial, a se deslocar em alta velocidade. Isso é incrível também. e de algumas formas são voadores aquáticos. Os répteis, um grupo bastante diverso, porque inclui, por um lado, os lagartos e cobras, por outro lado as tartarugas e por outros crocodilianos. É um grupo bastante diverso na sua morfologia. A gente não deve usar hoje mais a classe reptilha, apesar de usar eventualmente ainda por tradição. E desses três grupos, o maior grupo são o grupo dos com a mata, cobras e lagartos. Especialmente lagartos são grupos com uma diversidade enorme, representam a maior parte da diversidade do que a gente chama de répteis. E uma das características interessantes que evoluiu nesse grupo é o alongamento corporal e perda de patas. Vários grupos de lagartos evoluíram para formas que não têm patas ou têm patas muito curtas. As cobras cegas são um desses grupos e as próprias cobras são também um grupo que evoluiu dentro da linhagem dos lagartos e perdeu as patas ou em algumas espécies são só remanescentes. Outra característica interessante nesse grupo é a evolução de defesas por toxinas que podem ser inoculadas. Está presente nas serpentes. Algumas delas têm toxinas muito poderosas, mas a maioria tem alguma capacidade de produção. Mas está presente também em lagartos próximos às serpentes. E alguns poucos lagartos conseguem produzir até intoxicações como o dragão de Komodo e algumas espécies de lagartos do hemisfério norte duas espécies chamadas de monstros de gila. O outro grupo as tartarugas é um grupo fantástico também, tem uma morfologia muito distinta e o que mais distingue as tartarugas é a carapaça, a perda dos dentes, substituição por um bico córno que aqui nesse crânio não dá para ver está fora, mas nenhuma espécie de tartaruga moderna tem dentes. Os crocodianos são um grupo bem pequenininho em termos de espécie mas que tem espécie de grande porte dos maiores répteis hoje estão nesse grupo e alguns crocodianos chegam a mais de 6 metros ou cerca de 6 metros de comprimento. mais um outro grupo que vale a pena mais detalhe agora para você ter uma ideia da diversidade que a forma corporal dos tetrópodes pode dirigir são as aves e não só as aves mas também o grupo que ela pertence aos dinossauros que evoluíram desde formas chegaram a formas gigantes para os maiores tetrópodes terrestres que já existiram até os dinossauros que vivem hoje as aves que como algumas características muito próprias dentro dos tetrópodes entre elas a gente pode destacar a capacidade de voo com todas as adaptações aliadas a isso como modificação dos membros anteriores um corpo bastante leve e a presença de penas que está associada tanto ao isolamento térmico já que são animais endotérmicos a proteção do calor quanto também as penas estão associadas à formação da asa das aves e que esse aerofólio permite que elas voem e o voo define muito da ecologia das aves mas também define a morfologia então as aves se vocês compararem com por exemplo os mamíferos as aves apesar de ter um número bem maior de espécies tem uma estrutura corporal muito mais similar então a gente os extremos são muito mais similares as aves mais mais diferentes são aquelas que não voam tanto formas aquáticas como os pinguins ou aquelas formas terrestres que não voam então são as maiores aves mas mesmo se vocês pegarem as menores aves e as maiores aves a diferença corporal delas não é comparável à diferença corporal por exemplo entre que a gente vai observar mamíferos e o voo das aves é algo fantástico vale a pena dar uma olhada mais de perto nisso e certamente vocês vão ver isso com o professor Caio para finalizar então essa nossa aula de hoje eu queria chamar a atenção para vocês para o grande número de espécies de vertebrados ameaçados de extinção eu mostrei para vocês que ainda que a gente tenha espécies novas sendo descritas a gente ainda conhece pouco um percentual enorme dessas espécies são ameaçadas alguns grupos como os anfíbios por exemplo 40% das espécies conhecidas hoje são ameaçadas de extinção então tem um alto risco de extinção na natureza nos próximos anos e o mais importante é que boa parte das espécies novas que a gente vem descrevendo desses grupos são espécies raras espécies com distribuição restrita e por isso mesmo em geral tem taxas altas então na próxima década a gente vai ver um aumento no número de inscrição de espécies mas provavelmente também um aumento do percentual de espécies que a gente reconhece como ameaçadas então bom era isso que eu queria falar para vocês de maneira resumida vai ter material eu recomendo que vocês leiam a biografia que eu deixei para vocês lá como de leitura mais importante quem quiser ler mais vai ter bastante material disponível para leitura adicional e a gente também vai conversar um pouco na aula sobre isso e qualquer dúvida me escrevam pelo chat lá e a gente conversa e tira as dúvidas de vocês até mais até a aula